Fala, o Pessoas Belasar foi aqui para mais um vídeo e bom galera, dessa vez hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje galera, eu tô trazendo pra vocês uma novidade muito fera aqui no canal Bom, tem esse aplicativo aqui, Minimeister Plus, ok? Então mano, esse aplicativo te proporciona aí a você baixar mapas, addons, texturas e entre outras coisas aqui para o seu Minecraft Esse app foi desenvolvido por um amigo meu e ele pediu aí pra mim tá gravando pra vocês e isso é muito fera Olha só, download de novos addons e algumas coisas, Minecraft API, instalação, não sei o que E avalie no seu jogo E é isso aí E esse aplicativo é totalmente grátis Eu vou tá deixando aí o download pra vocês na descrição deste vídeo E mano, baixem porque eu sei que vocês vão gostar Vocês vão baixar aí esse aplicativo E nele vocês vão ter mapas, texturas, addons e entre outras coisas para vocês baixarem, ok? Então é isso galera Vamos lá, vou esperar baixar aqui para mostrar para vocês como é que funciona esse aplicativo E qual é a funcionalidade dele aqui, para todos nós que jogamos Minecraft todos os dias, ok? Então vamos lá, já instalou aqui Vocês vão esperar instalar, ok? E vão colocar aqui, é... Pra... Aceitar Já instalou aqui E mano, vamos lá, eu tô gripado aqui Eu espirrei e aí eu parei o vídeo Pra vocês não ouviram o respiro também, né mano? E aí vocês vão abrir o aplicativo Beleza? Vão abrir o aplicativo E vocês vão prestar bem atenção É... Nas coisas que tem aqui Que eles vão sempre estar mandando para vocês Essas mensagens aqui, ok? Ó, sejam muito bem-vindos à atualização 1.1 Novos addons update Tema de Natal removido É... Tudo mais Addon Panda, Minecon Tudo mais É ok? Ó, vou estar mostrando tudo aqui A concept e a changlong pra vocês Certo? E vocês vão vir aqui em continuar Ok? Vamos continuar aqui Eu não tô conseguindo Vamos lá Continuei Beleza Agora o que é que vocês vão fazer? É... O melhor para o seu Minecraft Minecraft PE Ó lá Vocês podem estar vendo aqui, ó As novas atualizações O spoiler do novo aplicativo Em breve E... É isso daí, ó Siga a nossa loja No app Toad e tudo mais E é isso daí, galera É... Vocês vão vir aqui, ó Nas... Nas três... Nessas três abinhas aqui De cima E vocês vão colocar Em texturas Pra vocês verem as texturas Ai... Ah... Tô... Tô gripado, galera Mas... Vocês vão vir aqui as texturas, ó Download É... E vocês podem ver Qualquer textura Pra vocês baixarem aqui No seu Minecraft Tá ligado, mano? Então... É isso aí E vocês vão vir aqui também Em Addons E outras coisas Que vocês quiserem Certo? Pra baixar Outra coisa também Que vocês podem pegar Seeds Seeds É... Entre outras coisas Em Skin Packs Eles vão estar Adicionando aí Mas... É isso, galera Olha só Outra coisa que temos Aqui também Eu acho que... É... Eu acho que é isso Deixa eu dar uma olhada aqui Ah... Ah, sim É isso daqui mesmo Vocês podem reportar Bugs Aqui É... Se você acha que tá Com algum bug aí Você pode reportar Pra os desenvolvedores Melhorar isso daí Então... É isso, galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E... Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.